Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Leo Anvick no controle, eu sou Leo Anvick. Galera, me pediram pra fazer esse vídeo aqui, mostrando eu fazendo o up do Terry 2003, né? Apesar de que eu não tenho tanta coisa assim pra fazer esse up, mas eu vou gravar esse vídeo aqui só pra deixar no canal aí, pra registrar no canal aí. Então, pra quem ainda não é inscrito no canal e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, peço pra se inscrever, deixar aquele like maroto aí, deixar nos comentários também. Vamos pegar aqui o Terry 2003 que eu atirei há poucos minutos aí, né? Deixa eu ver cadê ele aqui, lá embaixo. E o personagem quando é bom, ele já chega assim, ó. O personagem quando é bom, ele já chega com 26k de power. Diferente de outros aí que eu já tenho há bastante tempo na conta, nem upei ele, né? E já tem aqui, já tem o Fate. A primeira Fate ainda não tá pronto, né? Porque não tem o Benimar 2003, nem o Robert. Não tem um Arma, não tem um Bad, mas tá aí. Tenho aqui algumas coisas pra fazer nele. Vamos, já vamos pegar ele aqui. Vamos ver o que tem pra fazer. Primeiro eu vou dar um Envolve nele aqui. Já tenho os fragmentos necessários pra deixar ele 4 estrelas. Beleza, já deixei ele 4 estrelas. Vou esperar o final do Draw pra poder colocar ele pra 5 estrelas, né? Vou ver quantos fragmentos eu vou pegar pra deixar ele 5 estrelas. Quem sabe deixar ele 6 estrelas, dependendo da posição que eu pegar. Eu acho difícil ficar em primeiro lugar, porque eu sei que tem muita gente aí que guardou muito recurso, né? Muito diamante pra ele. E eu não guardei tanto assim, apesar que eu fiz uma quantidade razoável de pontos. Mas não tô esperando ficar em primeiro lugar. Mas se a disputa for boa, mais ou menos naquela pontuação ali, de repente eu posso até arriscar. Vamos lá, vamos falar aqui sobre os Promotes. Vou dar já aqui um... Dar um Kick Promote. Vou ver... Vou ter... É... Não. O que tá faltando aqui pra dar um Promote? Nele pra Verde. Verde 1. Tá, preciso upar ele bastante aqui. Esqueci. Primeiro eu tenho que upar o level. Vou upar tudo que eu tenho aqui. Torrar tudo que eu tenho aqui mesmo. Tô com 46 refrigerantes azuis. Já deixei ele no 70. Vou upar bastante ele aqui pra... Pra deixar ele no level 80. Será que eu consigo chegar no level 80? Talvez não consiga chegar no level 80 já de cara. Eu quero guardar um pouco desses refrigerantes azuis pra upar a Fight Soul, né? Então... Ah, é sofrível. Bom, vamos deixar pra enquanto aí. Vamos dar os Promotes aqui necessários. Verde. Verde 2. Azul. Azul. Azul 1. Azul 2. Azul 3. Já a Fight Soul já foi roxo, né? Então vamos upar aqui a Fight Soul primeira dele. Já vamos deixar no level máximo. Caraca, quanto que foi aqui? Foi 1, 2, 3... Foi 3 milhões, é isso? É isso que eu entendi? 3 milhões. Já vamos deixar no... A Fight Soul no level máximo. Ah, o que mais? Vamos continuar dando um Promote aqui. Roxo 1. Roxo 2. Vamos lá, Fight Soul de novo. Eu acho que não vou ter o suficiente, né? Pra deixar no level 20. Vamos ver, será? Vou deixar no level 20 já, não. Vou deixar no level 15, por enquanto. Eu quero guardar... Um pouco de Gold também. Por conta da... Dos Ups das... Dos equipamentos, né? Beleza. Level 15, por enquanto. Vamos olhar aqui a roupa dele. Opa. Cadê ele? É isso aqui, não. Não é isso aqui, não. Não é isso aqui. Roupas. Vamos já aplicar aqui... Uma... Uma Bad. Beleza. Foi muito bom já ter pego a outra Bad. Eu já vou usar até no zero essa outra Bad aqui. Judotome. Vamos usar uma só. Por enquanto. Um... Dois... Três. Por enquanto assim. Um... Dois... Três. Por enquanto assim também. Um... Dois... Três. É... Bom. Seria dar 16... 32... É. Faltaria um Awakeningen pra eu... Pra eu upar aqui. Deixa assim 3, 3, 3, 3 por enquanto. Depois eu vou ver o que eu faço. É... Blass. Vou usar o Blass agora? Vou usar o Blass agora. É... Deixa eu ver aqui. Não vai adiantar eu habilitar. Porque eu não tenho arma. Aqui eu já posso habilitar. Deixa eu ver... Já posso habilitar tudo? Ah, é. Pera aí. Tem que primeiro... Opa, né? Opa. Um... Ah, já vamos fazer já direto? Vou dar um quick pro level... Opa. Vou... Aí o... O cara da pamonha agora tá passando aqui na rua, né? Pra fazer barulho, lógico. Pra vazar no vídeo. Ah... Vamos deixar o level 50 por enquanto. Level 50. Vamos upar devagarzinho. Pra ver qual o limite que a gente consegue chegar por conta do... Do gold, né? Ficar upando tudo de uma vez só. E pode faltar gold pras outras... Ó, por exemplo aqui. Aqui eu já tenho só até o 40. Talvez seja por causa de... É, é isso mesmo. Por causa de pergaminho. E aqui... Eu vou até o 40 também. Aí o que eu faço? Tá faltando pergaminho? Vamos ter que pegar dois pergaminhos aqui. Ué, um só por quê? Rádio 3. Ó, aqui já dou um promote. E aqui tá faltando também pergaminho. Vou pegar a pena mesmo. Ó, só veio um. Puts, não veio nenhum. Que saco. Vamos voltar lá. Ah, e outra coisa. Ó quem vai sair do time. Vou perder pra caramba, mas... Por enquanto vai sair do time... Cris Orochi. É... Vamos lá pegar o pergaminho. Ah, tem isso aqui, né? Tinha esquecido. É... Vamos dar Raid 3 aqui. Peguei. Agora a gente volta lá. Beleza. Aqui eu já posso voltar pro 50. Beleza. Beleza. Eu praticamente tô começando meu time do zero de novo, né? Porque... Eu tava com um time... Uma... Bear Genesis, né? Sem o Capitão. E agora eu vou ter que recomeçar, né? O método do meu... O meu jogo muda agora completamente. Eu vou pra Tiger Genesis. Eu não tenho personagens muito bem upados, né? Pra fazer a Tiger Genesis. Então eu vou começar do zero. Praticamente. Bom. Aqui eu já consegui... Vai me faltar... Pergaminho aqui. Mais um, né? Eu já vou até fazer ele aqui agora. Eu preciso de mais... Beleza. Tenho 10. Eu preciso de mais dois. Mais dois. Beleza. Aqui eu vou dar um Promote. De novo, vamos com calma. 60 por enquanto. Continuar aqui. 60 de novo. Aqui também 60. E tá vazando... Se tiver vazando aí uma gritaria no áudio... Pessoal, aqui da frente os vizinhos estão... Estão conversando alto pra caramba. O vizinho tá com a maquita ligada. É... Então pode ser que vaze no vídeo aí. Bom, beleza. Aqui eu já upei até os 60. Vamos... Vamos continuar dando Promote aqui. Roxo 3. Roxo 4. E vai me faltar bastante coisa aqui pra eu fazer... É, bastante coisa mais ou menos, né? Pra eu fazer aqui o... Laranja 1, né? Então aqui pelo menos eu paro por enquanto. Eu vou upar Falcon Soul também até o level 15. Por enquanto. Até que não gastei tanto assim de Gold, né? Beleza. Vamos falar aqui sobre... Vamos falar aqui sobre... Cadê, cadê, cadê? Sobre os Bless. Vamos upar os Bless. Habilitar pelo menos os Bless aqui pra arena primeiro. Eu já tinha guardado bastante coisa... De Bless. Por conta do Terry mesmo, né? Não tinha upado tanto assim outros personagens. Opa. Que que é? Ah, tem que tá com o equipamento level 70. Mas se eu deixar no level 70... Eu vou acabar gastando... Deixa eu ver. Não. É exatamente isso que eu imaginei. No level 70 eu vou gastar... Eu vou gastar aqui... O equipamento roxo. E isso é um problema. Porque eu tô com pouco equipamento roxo. Mas como é pouquinho, eu vou usar mesmo assim. E durante a semana eu vou trabalhar pra... Pra upar aqui, né? Pra recuperar esses equipamentos que eu tenho que ter. Então eu vou deixar tudo level 70. Tudo level 70. Beleza. Já habilita aqui o Bless. Ah, tem que tá 75 pra chegar mais. Caramba. Ah, deixa eu ver se é isso mesmo. Upgrade... Não, então eu vou... Vou guardar. Vou guardar. Eu sei que ataque seria bom agora, nesse momento. Mas eu vou ter que guardar. Porque senão... Eu vou ficar muito tempo com ele roxo 4. Eu não posso deixar tanto tempo assim roxo 4. Então deixa eu habilitar aqui os outros. Até o level 7. Provavelmente eu vou precisar de equipamento level 80, né? Pra poder... Pra poder... Habilitar mais dois níveis do Bless. Isso aí. Beleza. Aí eu vou dar só um Refine aqui de 10. Pra pegar o melhor. Beleza. Defesa ok. Um Refine de 10 aqui. Beleza. Mais um Refine de 10 aqui. Beleza. E mais um Refine de 10 aqui. Bem fraquinho, né? É isso aí. Aos poucos a gente vai... A gente vai aumentando. Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Ah, e uma outra coisa, galera. Eu... É... Eu evito dar Rebirth, né? Por conta de vários motivos. Por conta de portões. Por conta de Cross Server Arena. Então eu evito de... É... Ficar dando Rebirth. Então eu não vou dar Rebirth em ninguém, tá? É... Poderia dar em algum personagem aqui, mas... Não vou dar Rebirth em ninguém por enquanto. Vou upando na raça, assim como eu sempre fiz. Mesmo que eu perca um pouquinho, algumas semaninhas. Mas eu... Eu sempre tenho que fazer dessa maneira. Bom, pra eu dar Promote aqui, o que eu preciso? Eu vou precisar de aproximadamente 495 de equipamentos. Aqui eu gastei bastante, né? Preciso de 405 aqui das espadas. 135 de estrela. 135 de... É... De escudo. Fight Soul já upei. Ah! Preciso upar Skill, né? Eu posso upar... Deixa eu ver. 10. 10. Eu sempre... Equipo... Eu upo de... Por igual, né? E... Como eu já tenho um level... Um level alto de... De VIP. O meu Skill Points aqui, ele aumenta muito rápido, né? Então eu não vou demorar muito pra upar o Skill, não. Eu só tava preocupado com relação ao Gold, né? Mais Gold, até que eu tenho razoavelmente... É... Não tenho tanto assim, mas... Eu acho que pra chegar até o level 50 nas skills eu tenho. Pelo menos, né? Porque conforme você vai aumentando... Opa! Já acabou aqui. A minha Skill Points, ela aumenta de 5 em 5 segundos. Então por isso que eu falei que... Que vai ser meio rápido aqui eu poder fazer esse... Esse... Esse up, né? É... O que mais? Eu vou guardar um pouco, vou chegar no level 80 já. Ah, eu vou chegar no level 80 já. Ah, eu tenho que colocar... Esotérix. Tenho que colocar Esotérix. Então pra colocar Esotérix... Isso, esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Bom, pra colocar Esotérix... Eu vou tirar Esotérix de um monte de personagens. Pra eu ter... Pra eu ter personagens... Deixa eu ver aqui se tem roxo. Eu vou tirar todo mundo. Eu vou tirar de todo mundo. Depois eu só venho montando. Depois eu só venho montando as... O que não tem roxo não me interessa, na verdade, né? Eu preciso ter... Laranja e roxo. Só que como eu não tenho laranja e roxo... Não, eu vou tirar do... Do... Do Crizaride também também. Não tô usando ele mesmo por enquanto. Só tô usando ele no Cross Ever Arena. Tirar de todo mundo. Do Kenzo também. Eu quero ter variedade. Quero ter poder de escolha. Vou tirar do Kyo também. É... Deixa eu ver. Não, vou deixar na culo. Eu vou deixar. Aqui eu vou tirar. Aqui eu vou deixar? Deixa eu ver. É, eu vou deixar aí. E aqui, como saiu do time... Eu vou tirar. É... Bom, vou montar agora aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de... De Esotérics pra poder montar... Já os meus pares aqui de... Dar um Kick Set. Então eu vou focar aqui no Terry. Eu vou focar no... Eu vou dar uma mesclada. Vou colocar dano bastante, lógico, né? Mas eu vou mesclar... Com algumas de... De defesa também. É... Dois Hadouken com B. Deixa eu ver se tem algum B. Tem um B de Demage aqui. Com 70. Pra baixo, DPS HP. Eu vou colocar DPS HP pra baixo também. Só que eu só tenho uma de 30 aqui. Beleza? Tudo bem? Depois a gente upa. Ahn... Aqui eu também tenho uma DPS HP aqui. E... Deixa eu ver se tem uma... DPS Tank. Tenho DPS Tank. Beleza. Pra frente, eu não tenho nada upado. Não, tem uma de 30 aqui. Vou colocar de 30. E pra baixo, deixa eu ver se tem uma DPS... Ah, tenho. DPS Tank. É... Não tenho... Não tenho tanto HP assim, né? Nessa aqui. Ahn... Pra frente... DPS Tank. DPS Tank HP. Vou colocar uma Tank HP aqui. De 20. Depois a gente vai trocando. Aí... Ah, lógico, né? Eu vou colocar... Só pra... Só pra completar aqui a 7. Ahn... Vamo lá. Kick. Ahn... Tum, tum, tum. Então, essa aqui. Pra trás, eu tenho mais Anticlítico. Não, vamo ver. Vou colocar essa aqui. Vamo ver se eu consigo montar um bom 7 com esse daqui. Ah... Ah, eu tenho um A aqui. Vamo... Vamo trocar. Vamo trocar. Eu posso colocar este aqui. Beleza. Então, pra baixo, DPS HP. Vamo ver que eu tenho pra baixo, eu tenho já upado. DPS HP. Tem um... Tem um outro melhor? Não, não tem outro melhor. Então, vai esse aqui mesmo. Pra trás. Diagonal pra trás. Eu tenho um DPS HP aqui. Ahn... Tenho esse de 40. Pra trás, eu tenho... Putz, eu não tenho nada pra trás aqui. Só tenho um com 20. Eu vou demorar bastante pra upar esse Terry aqui. Meus esotérix, pelo menos, né? Não sei se vocês repararam aí, galera. Mas minha voz tá um pouco rouca ainda. Depois de duas semanas e meia daquela... Que a minha voz desapareceu por completo. Que eu falei... Que eu fiz o vídeo pra vocês falando, né? Que eu tava recuperando a voz. Mesmo assim, a minha voz não tá 100%. Ainda tô com um pouco de rouquidão. Minha voz tá falhando em muitos momentos. E... Estranho, né? Nunca tinha ficado assim... Tanto tempo sem voz desse jeito. Bom, galera. Aqui já foi. Esse 7 já foi. Não tem nada muito relevante aqui. Então, vamos pra última. Aqui tem que ser B, né? É, aqui tem que ser B. Pra trás? Não, vamos pra frente. É... Vou mudar aqui. Tenho esse B aqui. Pra baixo eu não tenho nada. Vou colocar um tanque HP. Podia fazer uma... Uma só de tanque HP, né? Agora. Uso, pra frente não tem nada upado, meu. Nada upado, nada upado. Caramba. Fazer um DPS HP ali também. DPS HP. Apesar de que... Deixa eu ver uma coisa. Se eu colocasse... Só que é A. Não, tem com B também. Tem com B também. Deixa eu ver se assim fica melhor. Fica nada. Fica nada. Fica nada. Pensei que ia ficar melhor. Fica nada. Não vai ficar. Vou deixar assim por enquanto. Depois a gente vê se a gente consegue fazer uma melhoria. A gente tem que ir sempre observando e trocando as peças de lugar, né? Isso já me deixou o meu Terry com 60k de power. Que é muito pouco, né? Se comparar com... Comparar com o meu Kionestis. Meu Kionestis está com 110k. Então praticamente a metade. Mas tem muito chão ainda. Muita coisa para acontecer para poder upar. Gente, o vídeo ficou gigantesco. Não era para ficar tão grande assim. Mas me pediram para fazer um vídeo aí upando o Terry. Eu resolvi fazer. Não vai surtir efeito nenhum na arena. Vocês viram que caiu... Meu power caiu bastante. Caiu 30k meu power. Voltei. Estou voltando. Estaca zero. Bom, galera. Era isso. O vídeo era esse. Ficou longo para caramba. Caramba. Como ficou longo esse vídeo. Bom, galera. De novo. Eu peço para que se inscreva no canal. Para quem ainda não é inscrito no canal. E estiver conhecendo o canal por esse vídeo. Deixa a sua força aí. Se inscrevendo no canal. Ativando as notificações no sininho. Deixa um like maroto aí para apoiar a gente. Lógico, né? Deixe nos comentários aí também. Se vocês quiserem comentar alguma coisa referente ao vídeo ou ao canal. Beleza? E é isso aí. Também não deixe de conferir lá o canal do meu amigo Omega Head. Do Igor Falcão. E do Son Ramones também. Beleza, galera? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.